Bem-vindos ao Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho! A Chama do Mundo é o meu domínio. Sinta o calor do Inferno. Magia? Não. Isso é Arcanon. Primeira parte. Em breve, todos conhecerão toda a força do Arcano. Você não pode escapar das minhas explosões. Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate. Meu professor não pode simplesmente me entender. A Chama do Mundo é o meu domínio. Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate. A Chama do Mundo é o meu domínio. Você foi eliminado. E eu... Fogo? Inigo eliminado! Inigo eliminado! Sinta o calor do Inferno. Inigo eliminado! Em breve, todos conhecerão toda a força do Arcan... Filho do Fogo! Amor e Explosão! Inigo eliminado! Inspiração. Não pode escapar das minhas explosões. Magia? Não! Inigo eliminado... Não! Isso é arquano! Um aliado avanceou a Tacaru porque parecido! Meu professor não pode simplesmente me entender Aliado, eliminado Inmigo, eliminado Filho do fogo Amor e explosão Magia? Não, isso é Arcanon Meu professor não pode simplesmente me entender Neutralizado Você não pode escapar das minhas explosões Sinta o calor do inferno Filho do fogo Amor e explosão Inmigo eliminado Inmigo eliminado Nossa torre foi destruída Seu time destruiu uma torre Aliado, eliminado Inmigo eliminado Inmigo eliminado Inmigo eliminado Conhecido Ataquem a tartaruga A chama do mundo é o meu domínio Reúnam-se Reúnam-se Em breve Todos conhecerão toda a força do Arcano O Aliado O Aliado abasteu a tartaruga Inmigo eliminado Inmigo eliminado Não venha a beber de fazer uma Sua eliminação Aliado, eliminado Você não pode escapar das minhas explosões Você não pode escapar das minhas explosões A chama do mundo é o meu domínio Sinta o calor do inferno Magia? Não Isso é Arcano Não Foi isso Foi isso Meu professor não pode simplesmente me entender Foi isso O calor do inferno Seu time destruiu uma torre Inmigo eliminado Magia? Não Isso é Arcanon Em breve Todos conhecerão toda a força do Arcano Tá enganando Não Filho do Fogo Amor e Explosão Tengu manhário A chama do mundo é o meu Domínio Seu time destruiu uma torre Meu professor não pode simplesmente me entender? Você não pode escapar das minhas situações. Em breve, todos conhecerão toda a força do Arcano. Inigo eliminado. Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate. Filho do fogo, amor e explosão! Magia? Não. Isso é Arcano. Meu professor não pode simplesmente me entender? A chama do mundo é o meu domínio. Sinta o calor do inferno. Você não pode escapar das minhas situações. Sinta o calor do inferno. Inigo eliminado. Descobrecido! Reúnam-se! Em breve, todos conhecerão toda a força do Arcano. A chama do mundo é o meu domínio. Nossa torre foi destruída. Imparável! Meu professor não pode simplesmente me entender? Você não pode escapar das minhas explosões. Seu time destruiu uma torre. Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate. Magia? Não. Isso é Arcano. Eu não posso morrer. O mesmo-o do fogo. Amor e explosão! Inmigo eliminado. Paiado eliminado. Imparável! Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate Parável Você não pode escapar das minhas explosões Em breve, todos conhecerão toda a força do Arcano Filho do Fogo, Amor e Explosão Filho do Fogo 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 Sinta o calor do inferno. Ataquem o Lord. Magia? Não. Isso é arcano. O aliado abateu o Lord. Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate. O aliado é eliminado. Filho do fogo. Amor e explosão. A chama do mundo é o mesmo. Você eliminou o inimigo. Seu time destruiu o marido. Seu time destruiu o marido. Você foi eliminado. Magia? Não. Magia? Não. Meu professor não pode simplesmente... Glorioso! Você não pode escapar das minhas explosões. Sinta o calor do inferno. Seu time destruiu uma torre! Filho do fogo, amor e explosão! Seu time destruiu o caio! Não! Sinta o calor do inferno. Veja o calor do inferno! E ação! O inferno do inferno! E o inferno do inferno! Ataquem o Lorde, a torre da base está sob ataque, reúnam-se! A Chama do Mundo é o meu domínio. Meu professor não pode simplesmente me entender. Você não pode escapar das minhas explosões. Não vindo a devez fazer uma prancha de foguete. O Aliado abateu o Lorde! Em breve, todos conhecerão toda a força do Arcano! Magia? Não! Isso é Arcanon! Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate. A Chama do Mundo é o meu domínio! A Chama do Mundo é o meu domínio! A Chama do Mundo é o meu domínio! Leitário! Vitória! 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 Vitória!